Vitórias sul-americanas aqui no ESPN FC, porque o Brasil vai entrar em campo na próxima terça-feira lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, pra receber o Uruguai. E claro, a gente vai direto pra lá pra conversar com a dupla que já está aparecendo no telão aí pra você, Fansport. Que dupla! Vinícius Nicoletti e Pedro Ivo Almeida já estão a postos lá pra trazerem todas as informações da nossa seleção. Então, meninos, sejam mais do que bem-vindos, boa noite pra vocês. Por favor, nos tragam as informações da seleção brasileira. Tudo bem, Natasha? Um beijo pra você, Natália. Abraço pro Bira, fã de esportes, Pedro Ivo. Estamos aqui em frente ao hotel de a seleção brasileira, está hospedada em Salvador. Hoje foi o primeiro treino do Brasil, no estádio do Barradão, estádio do Vitória. A seleção terminou o treino agora há pouco, está a caminho de volta pro hotel. Daqui a pouco o ônibus para por aqui, a gente de repente vai acompanhar ao vivo a chegada da seleção brasileira aqui no hotel. Teve uma ausência importante. A seleção treinou sem o Gerson, que está com uma indisposição intestinal. Ficou fora do treinamento, mas segundo a assessoria de imprensa da seleção brasileira, não é nada grave, ele vai participar do treino de amanhã, no domingo, e não será problema para o jogo contra o Uruguai na terça-feira na Arena Fonte Nova. O Brasil vai ter uma mudança certa. O Wanderson está suspenso, já deixa a seleção brasileira nesse sábado. O Danilo deve ser o titular ali pelo lado direito e pode ter mudança também, Pedro? No meio campo, explica pra gente aí esse pensamento, o que pode mexer o técnico Dorival Júnior pensando nesse confronto contra o Uruguai. Tudo bem, Vinícius? Um abraço a você, boa noite, beijão pra Natasha, pra Nath, pro Bira, pro fã de esporte ligado aqui com a gente no ESPN FC. É isso, a gente só deve ter algo mais concreto na atividade de amanhã, domingo, no Barradão, aquele último treino, de fato, treino concreto, que você consegue ver alguma movimentação a vera, porque segunda-feira na Fonte Nova já é véspera, uma atividade um pouco menos intensa, então amanhã Dorival deve desenhar o time que pretende ver em campo na terça-feira contra o Uruguai. Seleção foi bem com bola no primeiro tempo, deixou muito a desejar no segundo tempo, mas até quando foi bem na primeira etapa contra a Venezuela, sofreu sem a bola. Viu a Venezuela se posicionar de maneira até um pouco confortável no seu campo de ataque, campo de defesa da seleção, problema de saída de bola, problema de equilíbrio defensivo, principalmente nas costas dos dois volantes, do Bruno Guimarães e do Gerson, e por ali a seleção estuda alguma mudança. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, até porque quem poderia entrar por ali, que é o André, não estava 100% à disposição na última partida, ficou de fora de um treino durante a última semana lá em Belém, mas a seleção está monitorando, está pensando, pode ser que o André acabe ganhando ali a vaga do Bruno Guimarães, vamos saber no treinamento de amanhã, fechado, mas a gente tenta descobrir ali ao longo do dia e depois do treino também, então a comissão observando como pode corrigir essa saída de bola, essa sustentação defensiva, duas valências que o André pode acabar apresentando, acrescentando aí para a seleção, e também uma pequena dúvida, eu acho particularmente que não vai mudar, mas se o Savinho é mantido ali pela ponta direita, se o Luiz Henrique pode acabar ganhando algum espaço. Acho que o Savinho ainda será mantido para esse jogo, mas o Luiz Henrique ali também está pintando no retrovisor dos titulares do time do Dorival. Muito bem, a seleção deu um alívio em questão de pontuação nas eliminatórias, depois das duas vitórias na data FIFA passada, vende o empate contra a Venezuela e vai pegar o Uruguai. Jogadores sentiram esse alívio na tabela, mas a cobrança ainda é grande por desempenho, por pontuação, por vitória, por grande jogo da seleção brasileira, especialmente no confronto desse contra o Uruguai. O André, que o Pedro trouxe aí, que é dúvida para esse jogo, falou hoje em uma entrevista coletiva, também o zagueiro Léo Ortiz, que foi convocado aí para a vaga do zagueiro que saiu depois, né? Então, os dois falaram sobre essa situação, a pressão que a seleção vive por um bom desempenho. Vamos acompanhar. Bom, estar aqui na seleção brasileira é sempre um ambiente de pressão, né? Desde as outras vezes que eu vim, pude vir numa Copa América, pude vir nas eliminatórias também em outro momento, então é sempre um ambiente de pressão, independente da posição que você esteja. Se você está em primeiro, você sabe que as pessoas te cobram que você pode ir ainda melhor. Se você está em quarto, que é a posição hoje, as pessoas vão te cobrar ainda mais por estar melhor. E eu acho que esse ambiente faz com que a gente cresça, e é isso que eu vejo chegando agora. O grupo querendo voltar aonde a seleção brasileira tem que estar, e acredito que hoje a gente, bem mais perto, recuperando, principalmente nesses últimos jogos. Óbvio que hoje houve o empate contra a Venezuela, mas, como eu disse, tendo performance, os resultados vão começar a aparecer. O Brasil tem que estar em primeiro lugar sempre, e a cobrança interna não é diferente. Eles cobram bastante, todo dia que a gente vai tomar café, almoçar ou jantar, tem lá a tabela das eliminatórias. Então, a cobrança interna existe também. Existe. Oi? Na televisão. Fica na televisão a tabela. Para a gente ver todo dia, e para a gente não deixar para fazer no jogo, mas para fazer todos os dias no treino. Então, conforme o time vai ganhando, vai ganhando confiança, o desempenho vai melhorar. E tenho certeza que nesses últimos jogos que faltam aí, nosso time vai buscar a primeira colocação, e não só para o resultado, mas tendo um desempenho de alta performance. O Pedro, almoçar, jantar, olhando a tabela das eliminatórias para o Brasil, dá uma congestão, dá uma disposição como deu no Gerson agora, é bom ou ruim? O André lembra, né, que na última data FIFA de outubro estava em sétimo. Chegou em algum momento ali que a combinação poderia estar em oitavo. Durante o jogo contra a Venezuela, em algum momento poderia estar em segundo. Mas essa oscilação preocupa, não sei se dá congestão. Agora está muito claro, né, até ele respondia ali, que fica em tudo que é vitor, em tudo que é televisor. O salão, até para explicar, o salão de seleção fez a refeição aqui no hotel que serve de concentração, ele tem várias televisões. Então, todo momento que eles chegam para o café da manhã, para o almoço, para o lanche, para a janta, está lá um monte de tabela espalhada para todo mundo entender que ainda está longe do ideal. Se não está dando congestão, está dando uma preocupaçãozinha, mas acho que o tom da resposta era muito mais para explicar que tem cobrança. Ela já foi maior em outubro, mas eles sabem que a seleção ainda pode um pouquinho mais, né, Vinícius? É isso aí, Natasha, meus amigos. Estamos aqui à disposição. Alguns torcedores aguardando a chegada da seleção brasileira, que a qualquer momento vai aparecer aqui no hotel. Está certo, companheiros. A gente já libera vocês por aqui. E daqui a pouquinho vocês voltam, então, no Sport Center com mais informações. E aí, talvez, com a seleção chegando ao vivo, diretamente no Sport Center aqui para a gente e para o Fansports. Obrigada. Um beijo para vocês. Beijo. Olha só, a gente coloca na tela agora para você, Fansports, a gente relembra a última vez que o Brasil encontrou com o Uruguai. A gente olha a escalação que nós tínhamos naquela partida. Está aí, ó, Brasil na eliminação para o Uruguai na Comembol Copa América. E aí, como que fica essa tela? Os jogadores disponíveis para enfrentar o Uruguai, e aí eu estou falando do jogo que vai acontecer ainda, estão em amarelo. Os outros jogadores ou não foram convocados ou saíram por conta de lesão, que é o caso do Arana. O Militão não chegou a ser convocado, mas até mesmo não se apresentou nem para a primeira partida dessa data FIFA. Então, os outros jogadores, no caso o Hendrik e o João Gomes não foram convocados, o Rodrigo e o Alisson também estão lesionados. A disposição, e talvez ali, quando eu olho para essa escalação, dúvida, por exemplo, Paquetá já não foi titular nessa primeira partida. Também não seria meu titular. O Pedro trouxe para a gente como a opção nessa lateral direita, sendo talvez agora o titular na partida contra o Uruguai. É uma opção que o Dorival vai ter. Acredito eu também que seja a primeira opção. O resto dos que ele tem, acredito que ele vai começar com Rafinha, com Bruno Guimarães e Marquinhos. Rafinha talvez não pela direita, talvez ele volte a atuar mais centralizado no lugar ali, nessa escalação seria do lugar do Paquetá. Porque ele está vindo com o Savinho ali pela direita. E aí tem as outras alterações, né? É, mas a gente vê que teve muita mudança ali. Claro que alguns jogadores talvez fossem titulares. O Alisson e o Ederson, para mim, não está claro na cabeça do Dorival que é o titular. Mas... Então, talvez, mesmo se o Alisson tivesse disponível, não seria. O Militão seria. Seria. Se tivesse disponível, seria titular. Agora, a seleção foi se encontrando nesses últimos jogos e ainda está muito longe do ideal. Mas se encontrou em alguns aspectos nos últimos jogos e alguns jogadores começaram a aparecer e ganhar a posição dessa turma. O Hendrik, por exemplo, hoje ele está atrás do Igor Jesus. E ele não tem jogado, né? Ele não tem jogado no Real Madrid. E, neste momento, como o Igor Jesus entrou e foi bem, o Dorival vai continuar deixando o Igor Jesus jogar. Pelo menos, enquanto ele estiver respondendo, vamos de Igor Jesus. A gente tem Savinho e Luiz Henrique na ponta direita se estabelecendo, por exemplo. O Rodrigo não está disponível porque se lesionou pelo Real Madrid, mas já vem perdendo um pouco de espaço. Já vem perdendo um pouco de espaço, né? Talvez se consolidando com o Savinho ou Luiz Henrique pela direita, Rafinha no meio e Vinícius Júnior pela esquerda, naquele trio que fica logo atrás do atacante. Então, algumas coisas foram se ajustando. O Gerson, com a saída do Paquetá por suspensão, ele faz o último jogo da última data FIFA e agora ele continua mesmo com o Paquetá à disposição e seria, para mim, o titular. Assim, o primeiro tempo do Brasil contra a Venezuela, bom. O segundo tempo, não foi bom. O Gerson fez um bom primeiro tempo. Então, assim, é isso. Acho que tem pontos positivos para a gente tirar do jogo contra a Venezuela. Há um caminho ali sendo trilhado, talvez um começo de um esqueleto, mas calma. E o Uruguai, ele exige, tecnicamente, muito mais do que a Venezuela exigiu. Sim. É que, assim, o jogo vai ser no Brasil, isso faz um pouco de diferença. E tem um negócio, né? O Uruguai vai estar com um dia menos de descanso. Exato. O Uruguai jogou ontem, o Brasil jogou anteontem. Ainda tem a deslocamento, né? É, o deslocamento do Uruguai vai ir até Salvador. O Brasil também tem um deslocamento grande, né? De Maturinha até Salvador. Mas teve um dia a mais para fazer essa viagem do Uruguai. Os jogadores estavam em folga, né? Exato. Então, tem que ver em que condição que vai chegar o Uruguai para esse jogo. Mas tem uma coisa que preocupa, até pegando os números aqui, o Brasil foi melhor que a Venezuela. O Brasil perdeu um pênalti e poderia ter ganhado o jogo. Mas, a gente vai ver as estatísticas do jogo, grandes chances, né? Que são finalizações em condições que são consideradas muito mais prováveis da bola entrar. Foi 5x4 para a Venezuela. A Venezuela teve mais grandes chances. O Brasil foi melhor que a Venezuela, finalizou mais que a Venezuela. Mas o Brasil só de bola, cara a cara com o Ederson, teve 3. Deixou 3 vezes o ataque da Venezuela, cara a cara com o Ederson. Nas 3, ele defendeu. O gol nem surge numa delas. Mas, então, a defesa do Brasil, aquilo que o Pedro estava falando, a proteção na frente da zaga foi muito ruim. Tanto como saída de bola, que às vezes falhou, quanto na hora de deixar a linha defensiva muito no mano a mano com os atacantes venezuelanos. Mas esse é um problema que essa segunda linha, que são os voantes, desculpa Nath, tem tido para fechar junto com os zagueiros ali e dificultar a situação do adversário. Isso tem acontecido com frequência. A gente vai ficar de olho, essa partida é na terça-feira. A gente tem ainda... A gente tem ainda... Obrigado.